Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CSGO. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Vamos lá, aquele pistol roubado, vou esmocar meio e bangar pra vocês saírem e come quadrado. Sai, sai. Em busca, em direção ao A, tá? Quadrado. Banguei uma. Banguei outra, bora. Come quadrado, esquerda. Não para pra trocar. Coisa linda! Seja bem-vindo, Hawks. Ah, é nosso, pelo jeito. Beleza. Posiciona, galera. Só posiciona. Não, Bruno, não troca de longe. Só fecha. Ok. Já foi. Você joga primeiro, tá, serve. Tô fechado aqui. Tô de lado. Ai, que del... Ai, pulei sozinho. O mouse tá pulando sozinho, às vezes. Boa, galera. Lindo round, lindo round. Da onde? Da onde a macumba? Que isso? Eu não sei. Eu saí com esse nome, né? Tumba? É pra lá. É melhor esse nome, né? O cara é macumbeiro, velho. Olha o Hawks. Não tô ouvindo a voz da Bruna. É porque eu não consigo falar. A volta dele é minha. Peguei. Entra, galera. Pode ter outro escuro safado. Planta munície. Ok. Ah lá, o sol, galera. Quando for plantar, mano, planta mais pra esquerda ali. Que isso aí não morre. Ué. Tô meio que você serve. Me liga, Seve. Boa. Acelerei com você, Seve. Tem smoke pra CT? Não, né? Boa. Vamos pra lá, vamos pra lá. O que será? Vem, Bru, vem. Bru, pega esse quatro aí. É um cara aí. Vai com o Sam lá. Segue o Sam lá, Bru. Com o Seve. Tá sonhando com eu? Só planta escondido do quadrado. Quadrado é o problema, tá? Olha pra ela fundo. Ok, tô chegando pra ajudar. Não tô pra onde? Bang. Boa, Bru. Coisa linda, galera. XC4. Tô no erro dos caras cavernas. 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 Boa. Tem o C4. C4 tá... Tá base comigo. Tô botando base pra pegar. Tô botando base pra pegar. Esse parro, ele foi escuro. Tem um escuro aí, Muniz. Tem um de HP, ele. Peguei ele. Não sei se era esse, viu? Tinha um cara miado aqui. Olha, Nilba. Beleza. Sinto cheiro de ferido. Vocês sentiram o cheiro de ferido aqui, ó? Não, ele tá aqui, ó. Rapaziada, rush B rampa, tá? Vou smokear meio pra manter o padrão. Se tiver molotov, apaga. Se não... Só vai na mira. Banguei na direita de vocês. Olha pra esquerda. Apaga, apaga, apaga. Vambora. Acelera, acelera. Ainda trade, Muniz. Peguei escuro. CT já. CT último, né? Pelo fundo, né? Isso. Ataca flash e meio, Muniz. Ó, 1 e 40. Vocês rusham, tá? Bora, rasga. Tá longe, Bru. Perto deles. Boa. Continua. Smog... Já tem esse meu quadro aqui, quadrado. Peguei e plantei pra CT, tá? Morri. Um CT. Ô, Bru. Isso. Domina aí, domina aí, domina aí, Bru. Domina, Bru. Domina. Senão a gente vai ficar sanduichado aqui. Isso. Domina a área e a região. Isso, pronto. Ganhar espaço. Último tumba. Não, temos. Boa, galera. Boa. Não, recuado assim, não. Não, não, não. Senão... É, agora já foi. Ah, tá. Entendi. Era lá da caixa principal ali. Abagou. Passou. Não, não, não. Não, não. Entrou B já. Quase A. Quase A. É. O trabalho foi plantado. A vantagem é sua se vier ali também. Na verdade ali nem tinha como vir porque eu tava olhando o meio. Ô... Ô Seve, essa smoke que você tem que fazer meio, ela é longona, tá ligado? Depois, 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 renovação da renovação. Tira a cara. Pronto. Agora faz a longa. Isso, perfeito. Sai do meio, sai do meio. Tem varanda. Dominou escuro um. Pode sair, Seve. Linda Muniz. É B, pode ir lá. Vou dar o beck com você pela base. Ah não, vou devagar aqui. Bora rapaziada, os três juntinho, hein? Como assim os horários? Já falo sobre o curso, galera. Bora, tem que jogar, galera. Um escuro, com certeza. Vou matar o escuro, calma. Alguém tem kit? Alguém tem kit? Ok. Eu consegui. Eu consegui. Vou matar. Difícil, cara. Meio. Vem aqui. Vamos matar esse meio. Tinha um cara meio aqui. Precisamos fazer alguma coisa, Muniz. Quadrado, quadrado. Tinha um pra B ainda. Tinha um pra B aqui, Muniz. Parabéns. Parabéns. Varanda e outro escuro. Os dois lá, os dois lá. Aí tá esmalcado. Agora vai ter que ser. Não tem walk, mano. Se for no walk, não tem tempo. Sai de pre-fire e pega os caras, mano. Rampa e sol. Rampa e sol. Sol perto. Solveu ele. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Não sei ajudar isso aí, Muniz. E a GG Easy abraça. Moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é pigode. CSR até pigode. Maluca é patente alta e nem precisa de bigode. Então, streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um...